Imagina o seguinte, você tem esse copinho aqui, é o copinho da sua vida, e você tem uma colher. Essa colher, você imagina que é um copinho que cada vez que você faz uma coisa ruim, você põe uma colherada de água. Então aqui, por exemplo, sedentário, ok? Não come frutas. O que mais? Fuma. A vodka. Come fritura o dia inteiro. Trabalho estressante. Não entrei nem na genética. Sobrepeso. Transbordou, né? Transbordou. Veja, às vezes o que a gente faz em consultório é tirar uma colheradinha por vez. É assim que a gente tem que ver longevidade. É assim a melhor analogia que eu consigo dar para você. Já vou chegar na AirFryer. Eu não esqueci do pessoal online. Eu amo vocês. Veja, quando eu chego para o meu paciente e falo assim, ó. Eu entendo que você não consegue parar de fumar, porque deve ser muito difícil. Eu entendo que você não consegue parar de beber. Mas, você concorda comigo que você consegue pagar um personal ou pelo menos fazer, sei lá, cara, 30 minutos de caminhada por dia com uma orientação de um profissional, não sei o que. Consigo? Consigo. Entendeu? Você consegue trocar essa tua fritura por AirFryer? Consigo. Você consegue comer fruta? Consigo. Está ficando bom. Vocês entendem? Isso, gente, é uma construção de uma vida. Então, para alguns, o AirFryer é uma colheradinha que você tira disso aqui. Nem, mas o AirFryer produz acrilamida. Produz. De fato, produz. Agora, o que é uma gotinha de acrilamida? Em tanta coisa. Às vezes, o AirFryer, depende da perspectiva. Para mim, nem hoje, no meu padrão alimentar, colocar AirFryer, eu regredi. Eu regredi. Para o irmão dela, colocar AirFryer, progrediu. Essa é a resposta do AirFryer. É a resposta do desenvolvimento na nuca. Da onde que a gente está partindo? Isso aqui é longevidade. Se a gente entender isso aqui, a gente entender o nosso papel no mundo como profissional. Pode ser? Será que o pessoal do online entendeu?